GTA San Andreas do Play 2 no Playstation 4 com a 10.50, que maravilha meus amigos, beleza? Vinas que vos fala, canal Explosão do Game, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, testando aí o GTA San Andreas do Playstation 2 no Playstation 4 com a firmware 10.50, tá? Até então rodando liso, tá? Lembrando que propício a erros. Posso ser que você vá tentar fazer alguma coisa nesse GTA e possa dar erro, né? Testei bastante, já estou mais ou menos aí com meia hora, 40 minutos talvez, com ela aqui no Playstation 4 e não travou, cara, não voltou, me surpreendeu, tá? Não voltou, não deu tela de erro nem nada, né? Funcionou perfeitamente, né? Tranquilamente. Então assim, essa ISO também eu vou deixar aqui fixada aqui nos comentários, tá? Então você pode ir lá e baixar tranquilamente. Procedimento feito através do Mastcore, tá? Então pra quem não conhece, quem não sabe o que é o Mastcore, eu vou fazer um breve resumo aqui do que é. Mastcore é um emulador, tá? O qual você consegue estar fazendo o uso de jogos de Playstation 2 através de um save data modificado, tá? E através também de um jogo específico de Playstation 2 portado no Playstation 4 qual você acha aí na biblioteca do seu Playstation 4, na PSN, né? Um jogo chamado Ocage. Então o bug, né? Existe um bug relatado aí pelo desenvolvedor, o C-Turt, o qual foi reimplementado aí pelo Macaulay Hudson, né? É um bug que permite o uso nativo desses jogos aí de Playstation 2, dessas ISOs, né? De Playstation 2. É um hack ali a nível bem intermediário, né? Então esse hack é passivo de erros, né? Diversos erros, não são todos os jogos que você vai conseguir ter um bom resultado. Vão ter jogos que você vai até conseguir zerar eles, né? Fechar. O pessoal tava até no grupo lá. Tinha um grupo que o pessoal tava até fazendo uma lista de jogos que funcionam, jogos que não funcionam. Pessoal, através desse método do Mastcore, muita gente tem jogado bastante, né? Para os membros do canal, tem feito aqui a assinatura do save, tá? Então você pode ser membro do canal se tem direito aqui a um save. Só que eu tô atrasado, eu não tô conseguindo fazer recentemente, pessoal. Tive uns probleminhas aqui, tô com obra em casa, tá? Então deve ter coisa de dois ou três saves atrasados aí de membros. O pessoal se tornou membro recentemente, me procurou para fazer esse save. Eu vou fazer, tá? Não esqueço de vocês, não. Mas quem é membro do canal tem direito a esse save aí. E eu vou deixar aqui também. Quem já tem o save, quiser baixar o GTA San Andreas modificado, esse GTA San Andreas aqui é um GTA San Andreas modificado, tá? Ele não é um GTA San Andreas padrão. Porque o GTA San Andreas padrão do Playstation 2 não funciona. Você vai tentar carregar ele tanto pela USB quanto pela network, tá? Então você não vai conseguir. USB ou network é o modo que você vai estar enviando esse payload e também a ISO do game, tá? Existem dois métodos, tá? Pela USB e pela network. Eu enviei, no caso aqui, pela network utilizando o queijo Libra. Então confere aí, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Segue-me também nas redes sociais. Vamos embora. Vamos com o jogo. O queijo, pessoal, vou colocar aqui, apertar aqui um down restore. Ó, o queijo, save modificado aí pra network, tá? Então agora, vamos tá abrindo aqui o... Então, agora a gente vai abrir aqui o queijo Libra, ali, tá? Que é o software. Ó, AXE. Abriu o queijo Libra ali. Aqui eu já carreguei o Elf, mas eu vou fazer do zero pra vocês terem noção. Coloca o IP ali em cima. Tá vendo, ó? O IP de vocês, do seu Playstation 4. Coloca adicionar novo Elf e escolhe aí o Elf, né? Que vai ser a carga útil responsável pela sua versão de firmware. E tem que ser a network, nesse caso aqui, tá? Você vai estar enviando o jogo através da sua internet. Então, o Playstation 4 tem que estar na mesma internet do seu computador. Tá, colocou e aperta enviar aí o Elf. Já enviou o arquivo o Elf, tá? Ele tá esperando o arquivo do jogo, né? O arquivo do jogo, o jogo já tá na minha biblioteca. Tá, o GTA tá aqui, GTA San Andreas, beleza. Já tá tudo certinho, só enviar o jogo. Então, já vem aqui, né? Se tiver fechado aqui, ó, clica aqui na... PS2 Game Manager. Aqui tá o jogo que eu já carreguei. Já adicionei ele, só enviar. E aí vai começar essa barrinha aqui, ó. Send File, né, no Videogamer. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar exatamente assim. Vou tirar a câmera aqui pra gente acompanhar aí esse download que demora, tá? GTA San Andreas é quase 4GB, 4GB e pouco. No Taís aqui tem mods, né? Você pode estar colocando mods. Vamos tentar aqui, vamos ver se vai ficar legal, se vai ficar bom o funcionamento, se vai dar bom. E foi, hein? Dando aí num Playstation 4 com a firmware 10.50. Tá aí, cara. Tá meio esquisito, né, cara? Tá meio com... Acho que isso aqui é do jogo, que ele é modificado, né? Por isso que ficou assim, tá vendo? Tá espelhado. GTA San Andreas, ó. Falou que segurar R2... Você bota os mods. Deve ter R2 pra cima. Setinha pra cima. Ó, aí foi aqui Demorou um pouquinho pra carregar Ó, temos jogador Aí, vida máxima Invencibilidade Vou colocar Habilidades Cometa suicídio Aparência Você pode escolher a roupa Tudo, cara Ó que maravilha Óculos escuros Relógios Tá Deixa eu voltar aqui Namoradas Música MP3 Veículos Aparência dos veículos Carros de corrida Cadê esse aqui? Uranus Cara, tem muita coisa, meu irmão É completão Valeu aí, fuxo Fuxo foi que me mandou Esse Esse GTA Esse GTA Mas tá esquisitão, né Tá meio espelhado Tá vendo? Nossa, mano Olha isso aqui Caraca Agora eu não sei Agora eu não sei como tira Isso aqui De repente Se o Fuxo For ver o vídeo aí Fuxo É normal Ficar com essa Parece que esse defeitão aí Parece que tá espelhando A imagem do game Tá vendo? Tá esquisito, né? Rodando aí Uma firma Vou botar pra Confirmar pra vocês aí 10.50 Só pra Confirmar pra vocês aí Tirei a música Isso aqui, pessoal Porque senão Já sabe, né? Dar a Copyright Então eu tive que tirar Mutar aqui o som do game Mas ele tá com som, tá? Eu não lembro Como é que é o botão Que tira Cara, anos Sei lá Deve ter uns Deve ter muito tempo Que eu não toco Nesse game, cara Assim O jogo tá rodando liso Você vê que não tá travando Não tá nada Acho que o único problema Mesmo É a questão dessa Tá vendo? Desse bug Que fica Eu não sei se tem como Tirar isso Parece que tá espelhando A imagem aqui A árvore ali Porra Dá pra jogar? Dá Mas porra Que escroto, né? Parece tipo uma Parece uma proteção De tela, né? Saudade de jogar GTA Caraca Joguei muito Isso aqui no Play 2 Ah, mano Olha isso E lembro que Quando eu jogava Nessa hora aí Que o carro Tava correndo com o carro Era a hora De testar O leitor do Play 2 Se tivesse Se tivesse ruim O leitor do Play 2 Nessa hora aí Meu camarada Já era Ele começava a falhar O carro caía Caía do nada A ponte acabava Só vai entender Quem viveu na época Hoje tem OPL Tem um monte de coisa Não precisa disso Mas Na época Dava até uma dor no coração Quando isso acontecia Chegou o momento De trocar o leitor Do meu Play 2 Poxa vida O seu PS4 Era 10.50 Lembrando a rapaziada Que é membro do canal Eu tô devendo Alguns saves aí Me chama novamente Lá no Whatsapp Ou no Instagram E me mande Seus novos saves Que eu tive um problemaço Que essa semana aqui Me enrolei E não consegui fazer Alguns saves pendentes Foi a coisa Me acharia Uns dois ou três saves Que estavam faltando Me procurei novamente E os novos aí Que quiserem Que eu assine o save Se tornando membro Do canal Só mandar pra mim Que eu vou assinar Tá Quem estiver vendo Esse vídeo aqui E mandou E se tornou membro Recentemente Eu não assinei Não é porque Eu não quis não É porque realmente Me enrolei aqui E é um negócio Que é meio trabalhoso Fazer Então assim Me desculpa E manda novamente pra mim Me procura no Whatsapp Se você for membro do canal E eu vou estar fazendo Essa assinatura Desse save aí Pra você Então show de bola Pegando Através do game Ocade O GTA San Andreas Tá Sensacional E é isso aí Meus amigos Se possível Já saiba Aquele like Com força Se inscreva No canal Se não for inscrito Ative o sino De notificações Siga-me também Nas redes sociais Pensou em fazer A doação pro canal Fique à vontade Aqui Os nossos Tem os nossos Links de pagamento Você pode estar fazendo Uma doação Diretamente Pelo LivePix Tá com o QR Code Aqui no cantinho Da tela Vai estar aqui em cima Esse endereço É só você pegar Colocar no seu navegador Você já coloca seu nome Se você quiser deixar No anônimo mesmo Fique à vontade Colabora aí pro canal Ajuda aí Que Deus lhe dá Em triplo Em dobro Triplo Valeu Tamo junto E misturado Eu vou chegar lá Forte abraço Valeu